A Secretaria Municipal de Educação de Campo Maior, através do Secretário de Educação, professor Ribinha, não está medindo esforços para levar o cidadão campomaiorense à boa educação e o conhecimento cultural. Nós procuramos investir em tudo aquilo que diz respeito à educação. Para que a educação funcione bem, ela precisa estar inserida na questão cultural. E é por isso que nós sempre dizemos, nós fizemos todo um planejamento aqui, desde o início da gestão, no município de Campo Maior, para que a gente pudesse contemplar tudo aquilo que é de interesse da educação. E a questão cultural, ela não poderia ficar de fora. Os investimentos na educação vão desde a zona urbana à zona rural. A professora Ronilda Tavares trabalha há quatro anos na comunidade Alto do Meio e fala com orgulho da evolução da educação na zona rural de Campo Maior. As famílias, a comunidade, as crianças, assim, se sentem bastante satisfeitos. E nós também, do corpo docente da escola, só viemos a ganhar com tudo isso. Nós temos todo o amparado da secretaria, estão sempre conosco, é quem nos ajuda em relação ao material, a questão também da merenda escolar, transporte escolar. Está bem dentro do acordo que a gente faz parceria escola, creche e secretaria de educação. A diretora da creche, vovô José, tem na sua gestão 91 crianças, que dispõe de toda a estrutura. São 91 crianças funcionando nos dois turnos, manhã e tarde, que funciona só creche. Na escola, José Neves, 250 alunos estudam nos três períodos, desde creches até o sétimo ano. No nosso trabalho na escola aqui, a gente desenvolve de maneira que possamos acolher os meninos, porque nós estamos num bairro em que temos uma dificuldade com a questão familiar, com o processo social. E a gente procura fazer alguns projetos para inserir a comunidade na escola. Porque assim, comunidade e escola, a gente pode ter um rendimento maior com as crianças. Então nós temos, de fato, aqui uma presença muito forte dos pais na escola. As crianças, elas têm uma frequência muito boa e a gente aproveita isso para ter um bom rendimento também. Em Campo Maior, são 27 escolas municipais, mais de 7 mil alunos matriculados e estudando. Escolas ampliadas, escolas reformadas. Mas o que ganha elogio dos professores e da Secretaria Municipal de Educação é que a evasão escolar está sendo vencida aqui no município de Campo Maior. Nós não temos problemas com evasão escolar aqui na escola, né? E eu creio que poucas as escolas aqui em Campo Maior. Então, o nosso, esse trabalho de manter a criança aqui, a gente já não tem tanta gente. Nosso projeto é fazer com que eles aprendam, né? Estar aqui e aproveitar o tempo aqui para o aprendizado. Mas pensando no bem-estar dos alunos, a boa alimentação faz parte desse desenvolvimento escolar em Campo Maior. Nós sabemos que as crianças, algumas vêm até, vêm de um local distante da escola. E nós temos esse cuidado com a alimentação. A alimentação, ela precisa ter todo dia e, além disso, ela ser de qualidade, né? Ela ter ali um acompanhamento. A nutricionista, ela trabalha as formações com as manipuladoras de alimentos para que possa, de fato, atendermos, tanto ter uma rotina de atendimento como ter uma alimentação de qualidade para atender as crianças da creche até o ensino fundamental. Com quatro anos à frente da Secretaria de Educação de Campo Maior, O professor Ribinha faz uma análise positiva de sua gestão junto à Secretaria de Educação de Campo Maior. Hoje, nós temos números que refletem muito bem esse avanço, né? Esse crescimento. E isso nos deixa muito contentes de ter tido o apoio do prefeito Paulo Machins, né? Para que a gente pudesse estar avançando em todos os setores. E esse nosso esforço, né? Juntamente com uma equipe da Secretaria de Educação, que também sou muito grato, isso fez com que a gente pudesse avançar em tudo, em todos esses elementos que compõem a educação. Seja lá no transporte, seja na merenda escolar, nas formações, seja na questão dos salários, do piso salarial, do pagamento em dias, das reformas, ampliações. E, por último, nós estamos fechando com uma climatização das escolas. Então, nós só temos a agradecer pela oportunidade de ter ficado esses quatro anos de frente à Secretaria de Educação, agradecer a equipe e, principalmente, ao prefeito Paulo Machins pela confiança, né? E, principalmente, por saber, se você fizer uma comparação, uma análise, o que era educação antes da nossa gestão e o que é educação hoje, nós não temos dúvida o quanto a educação em Campo Maior, ela teve avanço altíssimo em todos os setores.